Ela é bióloga com mestrado em ciências florestais e doutora em zoologia. Graças ao trabalho que ela desenvolve, a Arara Azul não está mais em extinção. Em reconhecimento a esse trabalho, a Mato Grossense de Ponta Porã foi incluída no rol da fama da ONU Mulheres, que promove o empoderamento da mulher e a igualdade de gênero. Ela não se define como uma pesquisadora racional, mas como uma profissional movida pela paixão por essa espécie, que faz parte do grupo de aves que possuem o cérebro mais desenvolvido. Para falar sobre essa trajetória, marcada por lindas imagens, mas também por incêndios, mudanças climáticas e pela pandemia, eu converso hoje com a pesquisadora Neiva Guedes. Neiva, muito obrigada pela sua participação no perfil. Antes de a gente falar sobre a sua trajetória com as Araras Azul especificamente, eu queria que você contasse para a gente o que te levou a escolher essa carreira, a ser bióloga. Olá, Natália, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho com você. O que me levou a essa carreira de biologia foi o acaso. Na realidade, desde criança, eu queria ser médica. E eu cheguei a estudar até o ensino médio, em terceiro ano, com o cursinho para fazer medicina. Estava lá entre os top 10, que provavelmente seriam aprovados. A minha turma, inclusive, todos foram aprovados, menos eu. Na realidade, aconteceu uma tragédia. Eu perdi meu pai com 47 anos de idade, eu tinha 19, e eu precisei trabalhar para ajudar minha mãe, que ficou com criança pequena. E aí, a única profissão que daria para eu fazer, que era noturno, era biologia, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Porém, no segundo ano, eu me encanto pela biologia, e eu decido abraçar essa carreira. E dou graças a Deus, porque eu me sinto plenamente realizada como bióloga, e eu acho que os destinos da gente, Deus é que sabe, a gente só tem que percorrer. E aí, depois, você acabou seguindo por esse caminho da pesquisa das araras azuis, que é cheio de, como eu disse aqui na abertura, é cheio de imagens bonitas, porque o animal é muito lindo, mas, ao mesmo tempo, é cheio também de percalços, e representa também você ficar horas e horas atolada na lama, com mosquitos em volta, tudo que envolve essa pesquisa. Por que escolher, então, esse segmento da pesquisa? Então, quando eu me formei em biologia, então, já decidida a seguir nessa profissão, eu busquei a oportunidade de estágio aqui no Mato Grosso do Sul, porque a gente tinha o Pantanal, e eu tinha estagiado, enquanto graduanda, na Embrapa Pantanal e em Corumbá. Só que eu não conseguia encontrar oportunidades. Na época, não tinha tantos projetos como tem hoje, mas eu estava muito decidida a fazer alguma coisa pela fauna. Eu sabia que eu queria trabalhar com a fauna no Pantanal, não sabia o quê. Aí, quando eu encontro as araras azuis, durante um curso de conservação da natureza, o final desse curso, e eu estou no Pantanal e o professor disse que elas estão ameaçadas de extinção e que podem desaparecer, eu digo que aquilo foi uma paixão à primeira vista com a espécie, porque elas me encantaram, e eu saí dali falando que todo mundo que eu estudarava, embora não fosse uma ornitóloga, não tivesse o menor conhecimento sobre elas com profundidade, eu saí dali empenhada em realmente estudá-las na natureza. E eu começo, então, a partir daí minha luta para trabalhar primeiro, para ir para o Pantanal. Eu não sou pantaneira, eu não tinha fazenda, eu só tinha feito um estágio no Pantanal. Então, eu não conhecia direito o Pantanal, eu não sabia como eu ia fazer a pesquisa, mas a minha vontade era tamanha, era tão grande que eu fui abrindo espaço, eu fui conseguindo, primeiro escrever um projeto, ir para a primeira viagem de campo, conseguir uma série de informações sobre a espécie, e aí depois o projeto foi acontecendo, cada vez se tornando maior, obtendo bons resultados, e aí virou projeto de vida. Na realidade, ele acabou servindo como meu objeto de mestrado e de doutorado, mas é o projeto de vida, nos últimos 31 anos é o que eu mais tenho feito, é trabalhar pela Arada Azul e pela conservação da biodiversidade. Você fala sobre esse início e a gente sabe que no Brasil o trabalho do pesquisador também não é um trabalho fácil, já que demanda recursos e é necessário esse pontapé inicial, como é que foi para você, como você disse, não era pantaneira também, começar do nada essa pesquisa, que depois acabou te levando a pesquisar a biologia reprodutiva das araras, porque isso está diretamente ligado à questão da reprodução e da não extinção da espécie, de reverter essa situação. Então, na realidade, isso até continua sendo muito igual, viu, Natália? Porque quando eu comecei, eu tinha dificuldade de obter recursos, até hoje a ciência no Brasil não é reconhecida, não é muito reconhecida se você não está dentro de uma universidade, e hoje mesmo dentro de universidade a gente vê o quanto estão cortando recursos para pesquisa, para ciência, tem essa questão das pessoas não acreditarem muito em ciência, e conseguir recursos para trabalhar com conservação, ainda mais com uma espécie animal, as pessoas perguntam, mas tem tanta gente passando fome, por que não vai estudar a gente, né? Mas, na realidade, quando a gente estuda biodiversidade, a gente está estudando um todo, o ambiente como um todo, e as pessoas estão inclusas. Então, na realidade, esses 31 anos, essas três décadas de trabalho no Pantanal, é de um grande aprendizado, é de muita luta, tenho muitas histórias, algumas já publicadas, algumas já contadas e outras que vão ficar para meus netos, minha filha, porque é uma luta diária que a gente trava para trabalhar com pesquisa neste país. Graças a Deus, a gente tem tido bastante resultados positivos e reconhecimento da sociedade, e principalmente o apoio de alguns parceiros, empresas e instituições. E isso faz, então, com que a gente não desanime e continue trabalhando. Mas foi uma luta, conseguir o primeiro veículo, conseguir montar uma equipe, depois ter uma base no campo, depois ter uma base na cidade. Então, cada passo é uma conquista, não é uma coisa fácil. Hoje, para quem começa uma pesquisa, talvez tenha mais oportunidade em termos de métodos, mas a caminhada é longa. As pessoas têm que saber que quem trabalha com pesquisa, e pesquisa de conservação, principalmente, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz aquilo que gosta, também é muito recompensador. E eu me sinto muito grata por ter trilhado e estar trilhando esse caminho. A minha realização ainda é muito grande quando eu vou para campo, e que eu consigo estar na natureza, vendo as araras, vendo essas outras espécies que interagem da fauna e da flora com ela. Isso me deixa muito feliz. Explica para a gente, então, Neiva, como é feito esse trabalho da biologia reprodutiva, que está intrinsecamente ligada à questão da não extinção da espécie. Então, quando eu comecei, a gente não tinha muita informação a respeito dela na natureza. Eu começo, primeiro, tentando entender como a arara azul vive na natureza. Que ela come, como se reproduz, quantos ovos, quantos filhotes. E, com isso, então, eu vou aprendendo essas inflamações, que é, no média, dois ovos. Mas esses ovos não são um perto do outro. Pode demorar de um até 30 dias de intervalo. Esse intervalo, quando passa de quatro dias, geralmente o segundo filhote não sobrevive. Acaba que a maioria dos casais tem apenas um filhote. E também, no começo do projeto, eu já vejo que as araras também ficam disputando as poucas cavidades que têm. Então, na área que eu estava estudando, que eram mais ou menos sete fazendas, eu observava que as cavidades que eram grandes, que as araras poderiam utilizar, eram muito disputadas. Entre araras, com araras azuis e outras espécies. Então, não tinha mais como aumentar ou melhorar a reprodução. Então, aí eu começo a testar modelos e materiais de ninhos artificiais para aumentar essas oportunidades para ela. Depois de testar galão plástico de 200 litros, uns tubos de fibra de vidro e, por último, uma caixa de madeira, e essa caixa funciona, aí eu instalo em larga escala, é a mesma caixa que a gente instala até hoje, e dá um resultado muito positivo, porque era realmente uma grande fator, que era o gargalo delas para aumentarem a natureza. Então, a gente consegue, com isso, melhorar a população, melhorar o tamanho de casais, o grupo de casais se reproduzindo, e, consequentemente, o número de filhotes voando. Hoje, a gente ainda aplica essa metodologia em locais onde falta, onde tem queimadas, onde os ninhos naturais caem, por estarem velhas, porque as araras constroem os ninhos em árvores. E essas árvores não são todas as espécies do Pantanal que comportam o ninho de arara, porque são cavidades grandes, no mínimo 50 centímetros de DAP. E tem muitas árvores grandes no Pantanal, mas o cerno, o miolo dela é duro. Então, poucas espécies conseguem com que ela aumente e torne uma cavidade grande para se reproduzir o abinto, levando em consideração que ela chega até um metro de comprimento. Para as araras se reproduzirem, elas precisam, não é como outras espécies menores, que se reproduzem em ninhos. Ela precisa de uma cavidade no tronco das aras. Exatamente. E essa cavidade no tronco das aras precisa ser grande, porque ela é grande. Então, ela tem um bico muito potente. Com o bico, ela consegue escavar um buraco pequeno ou um cerno, um miolo que ficou exposto com quebra de galho, e ela aumenta rapidamente. Então, ela faz para ela o ninho maior, onde ela vai se reproduzir. E o interessante, Natália, é que quando ela faz esse ninho para ela se reproduzir, ela põe seus ovinhos, cuida do seu filhote, ele voa, esse ninho dela vira uma verdadeira casa de aluguel. Outras espécies, a gente já identificou 25 espécies, vão ocupar esses ninhos ou para reprodução, ou para abrigo, ou para alimentação. Então, a gente chama elas de engenheiras ambientais, porque poucas espécies têm a capacidade, como elas, de com o bico potente, aumentar uma pequena cavidade, transformando-a em uma grande cavidade, que vai dar um abrigo, uma grande casa nas árvores para essas árvores. Acaba sendo importante na manutenção dessas outras espécies também, não é? Com certeza, e a gente observa que onde não tem grandes araras, fazendo essas construções de cavidades grandes em árvores, você daí não tem muito urubu se reproduzindo, você não tem muito gavião, pato do mato, são aves que também precisam de cavidades grandes, mas que não conseguem fazer essas cavidades. Então, as araras, que são como escavadores secundários, elas têm essa atribuição de fazerem o ninho delas, que depois vira moradia para os outros também. Então, na realidade, ela é uma espécie muito importante na natureza por essa função que ela ocupa, de aumentar a cavidade para se reproduzir e outras espécies que também utilizam. E, Neiva, o que mudou na sua pesquisa a partir da instalação do campo de refúgio lá em Caimã, no Pantanal de Miranda? Mudou muito, Natália. Na realidade, o projeto deu um salto, porque antes, até 1998, desde 1998, foram oito anos praticamente sozinha. Em cada viagem que eu ia para o Pantanal, 30, 40 dias, eu consegui a doação de um jipe bandeirante. Na realidade, não era doação, era o comodato. Eu virei piloto de teste da Toyota, eles me cediam um veículo e eu ia para o Pantanal com esse veículo para fazer meu trabalho e testava o carro para eles. Em cada viagem que eu ia, eu levava uma pessoa diferente. eu perguntava, ah, porque conheceu o Pantanal? Muita gente queria, muita gente não conhecia. E ela ia comigo para me ajudar a abrir porteira, segurar a corda quando eu subia, segurar um balde quando eu descia, um filhote. Enfim, me ajudar, mas tudo dependia exclusivamente de mim, para dirigir, para conhecer os caminhos, para subir nas árvores, para marcar os filhotes. Então, era bem complicado, porque se algo me acontecesse, o projeto pararia. Então, quando eu tenho o Roberto Clabin, o Refúgio Ecológico Caimã, me cedendo uma base de pesquisa, que ainda até hoje é o nosso ponto principal de pesquisa no Pantanal, depois de 1998, foi um salto imenso, o projeto cresceu, porque a partir daí eu pude contar com pessoas fixas me ajudando. Então, a gente tem lá hoje uma equipe direto acompanhando a reprodução naquela região. a gente tem cerca de 110 mil cadastrados hoje no Pantanal de Miranda, ali na região da Caimã. É como se fosse um verdadeiro centro de reprodução e um laboratório vivo para a gente fazer a pesquisa. Então, foi extremamente importante. Foi um salto gigante no nosso trabalho. E aí, Neiva, você já me falou sobre a questão, por exemplo, dos recursos no início da pesquisa, me falou agora também sobre esse apoio que você precisava de outras pessoas para te ajudarem, de ter que se oferecer como um piloto de teste da Toyota para ter também o veículo para utilizar. Quais foram as outras dificuldades que você enfrentou nesse início da sua carreira? Primeiro, o maior de todos foi realmente recursos. A primeira... Recurso que eu recebi veio do WF nos Estados Unidos, não tínhamos WF no Brasil. E aí, eu consegui recursos por um ano para começar esse trabalho. Até então, eu nem tinha velhito, nem tinha base. Então, eu usava o apoio da Fazenda Iumirim da Embrapa Pantanal. E com o apoio dos pesquisadores daquela instituição e também da Polícia Militar Ambiental, principalmente na figura do coronel Ângelo Rabello, eu consegui executar os primeiros trabalhos, consegui os primeiros resultados de campo e com isso, então, o projeto começou a crescer. Daí, eu consigo o veículo da Toyota, então, daí, eu tenho um carro, eu posso ir para o campo, já tinha comprado os equipamentos, mas ainda faltava recursos para pagar uma pessoa. E aí, aos poucos, eu vou conseguindo isso e depois eu consigo essa base na Caimã, no Pantanal de Miranda, mas, como eu não faço um projeto diferente todo ano, Natália, e eu não tenho uma novidade todo dia, não é fácil você manter o mesmo projeto por longo prazo. Então, o fator recurso sempre foi um fator extremamente limitante no projeto. Nós trabalhamos com muito poucos recursos. E também tem um detalhe muito importante, sempre trabalhei mais com recursos privados ou de outras ONGs ou de empresas, mas raramente com recursos públicos. Isso é porque é uma opção minha, eu acho mais fácil, muito mais direto trabalhar com pessoas e empresas do que submeter a editais públicos. Porque algumas vezes eu submeti e você demorava dois, três anos para conseguir um recurso, a hora que o recurso vai sair, já está tudo defasado. E eu sou muito dinâmica no campo. Então, hoje, depois, ao longo do tempo, depois de ter a base, em 2013, a gente construiu um centro de sustentabilidade em Campo Grande com o apoio da Fundação Toyota do Brasil. E aí eu tive mais pessoas ainda para me ajudar. Hoje, a nossa equipe é de 16 pessoas para campo e aqui na cidade. E com esse centro de sustentabilidade, a gente pôde ampliar o nosso trabalho e também as formas de captação. Então, foi estabelecida uma política de patrocínio. Se a pessoa quer doar um centavo ou dez centavos ou cinquenta reais ou cem mil reais, tem várias formas de que forma que eles podem fazer isso. Tem isso muito claro no nosso instituto, na nossa ata, na nossa Constituição e na nossa transparência de prestação de contas. Então, com isso, a gente conseguiu dar uma respirada e mesmo, por exemplo, agora, nessa pandemia onde a economia do Brasil vai ruim, muitos projetos e ONGs fechando, a gente só teve mais trabalho, porque, inclusive, também coincidiu com as queimadas no Pantanal e a gente não parou, a gente só trabalhou mais e nenhuma pessoa da nossa equipe foi desligada, porque a gente tem um trabalho muito sério e que acabou virando um astro, uma referência, não só nacional, mas internacional, e é que as pessoas podem vir ao campo e ver os resultados. Então, com o Centro de Sustentabilidade, a gente tem várias formas que as pessoas podem nos ajudar, desde até doação do seu tempo. Se a pessoa não tem recurso, mas tem conhecimento, mesmo distante, pode nos ajudar, isso ajuda. Isso nos ajuda a trabalhar, ajuda a divulgar o nosso trabalho e, com isso, a gente vai crescendo e ampliando o nosso trabalho. Bem, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre o trabalho com as araras azuis no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já. e aí a gente vai precisar a gente vai precisar